Salve galera, tudo beleza? Nil Raider aqui trazendo mais um vídeo É galera, segunda quinzena dos games do Fibold de setembro de 2022 Último mês dos jogos do 360 como foi anunciado em algum tempo Vamos ver como vai ser mês que vem E temos umas novidades interessantes aí galera Acompanhem o vídeo aí Peço desculpas de antemão se meu microfone estiver um pouco zoado, ainda não tive tempo de arrumar Esse mês está muito corrido aí, jogando bastante coisa Trampando também E mais isso aí galera, na sequência Tentamos voltar Estabelecer o normal, fiquem com o vídeo aí galera Iniciando aqui então galera Do ONI da segunda quinzena Temos disponível o Double Heroes Jogo da plugin digital Cara, é um jogo muito bom cara De gênero musical né, que você compra o carrinho Vai eliminando umas hordas De zumbis ali Cara, é muito bacaninho o jogo, pela capa a galera não dá nada O jogo está custando 82 reais Aqui eu resgato Eu até fiz uma gameplay bem antiga Aqui no meu canal secundário Eu vou deixar até o link para vocês aí Jogando meia hora do jogo Esse aqui é meu canal secundário para quem não conhece Se inscrevam Aqui eu jogo mais umas gameplay variadas Aí Está ali a gameplay para vocês Aqui um pouco do jogo galera De uma forma um pouco mais resumida né Trailer, para vocês não perderem 30 minutos da sua vida Mas quem quiser Vou deixar o link aí embaixo Como vocês podem ver, se controla o carrinho aí Vai avançando para os lados É muito divertido o jogo cara Tem uma trilha sonora original na capa também Um metal, um pauleiro, um rock Baixa o jogo que é bem divertido aí O Double Kick Heroes aí galera E outro jogo muito bom galera Que encerrou com chave de ouro Os games do Go do Trance Center né O Portal 2 O jogo está sendo publicado pela Yaper O jogo da Valve E cara, esse jogo do puzzle é muito bom Pra quem não conhece O Portal ali é uma franquia com puzzle Você joga cooperativo Tem um modo online Cara, é um jogo maravilhoso cara Quem não jogou experimenta aí vale muito a pena Eu estava olhando aqui galera O jogo foi publicado pela EA né Por exemplo, pela Valve E é uma pena né Que a Valve não saiba contar com 3 né Nunca vimos né Um Portal 3 Um Last 4 Dead 3 E cara, como eu citei Esse jogo tem uma campanha incrível galera Jogo de Puzzle Pra você ter a... A inteligência mesmo De passar no cenário né Tem uma história muito boa A campanha single E tem um modo cooperativo Como vocês podem ver né Tem dois personagens cooperando né Pra resolver os puzzles e inimigas Jogue em cara Que é um jogo maravilhoso Pra quem não conhece a franquia Tem vários personagens Muitos carismáticos né Na franquia tem a... A Gleidos lá Que é a boss O robô Bobalhão O Hetley Uma dublagem incrível cara O jogo tá Com legenda PTBR Jogue em galera O portal é muito bom Esse aqui pessoal É um jogo que eu acho que eu nunca citei Pra vocês em vídeo aí Mas já tá gratuito Há um tempinho Esse aqui é gratuito pra todos né O Virtual Villagers Origins 2 Playbox Eu vou produzir pela GOG Games Ele... É pedrado pra caramba Completar os 100% de GOG É umas 200 horas Mas pra quem curte o gênero aí É outra opção Pra vocês pegarem e somarem Na biblioteca Não sei Pra quem curte esse gênero galera De gerenciamento Você vai... Culturando os personagens numa ilha Vai upando Vai... Construindo novas estruturas Vai... Evoluindo né Os personagens É uma boa opção aí galera Pra quem gosta de jogos de... Fazendinhas Estilo Stardew Valley É uma pegada semelhante né Você farmando na ilha aí Peguem aí galera Que não pegou Virtual Villagers Origins 2 E pra finalizar o vídeo galera Uma ótima adição cara Eu achei ele Aos 45 do segundo tempo Pra gravar esse vídeo É o jogo de nave Do Transcenta Que é compatível Cinemora E tá disponível Na live coreana cara Tava dando uma zapeada né Sempre espero um dia a mais né Pra gravar os... Game of God Pra mim... Pesquisar em outras regiões Pra ver se aparece algo diferente E eu achei esse joguinho galera Já foi dado na BR né Muito tempo atrás Muita galera mais nova Não deve ter pegado É uma boa opção pra vocês aí galera Esse galera tem o Cinemora Esse jogo ele foi lançado no Xbox One Também galera Um remaster Cinemora EX Essa aqui é a versão clássica Do Transcenta né Cara é um joguinho de... De nave Bem bacaninha cara Bem feitinho Recomendo pra vocês baixarem Eu já joguei esse jogo Achei bem bacana A proposta dele Se não me engano Ele dá... Ele é um live arcade do Transcenta Ele dá por... 200 ou 4... 400 de Edgamer Square O trailer ele tá até do EX Mas é a mesma coisa praticamente A versão do One da 1000G né Essa dá 400 aí Quem não pegou na época Peguem galera Se você for assinante Gold É só... Resgatar pelo link que eu vou deixar abaixo Da live coreana E GG galera Quando eu ir pra conta com vocês Mais um clássico É isso aí então galera Finalizamos o mês de setembro da Gold né Infelizmente o último mês do jogo do Transcenta né Vamos ver como eles vão fazer No mês que vem Se eles vão manter 4 do One Ou vão capar pra 2 né E é uma pena né Infelizmente Eu gostava pra caramba desses jogos da Retro aí Por mais que o serviço da Gold dê decaído né Nesses últimos anos Por quanto no Game Pass Eu gostava muito desses jogos mais obscuros né Que eu não teria condição de resgatar né Comprar na Gamertag né Aquele interesse de pegar E eu sempre gostava de somar né Esses títulos né E uma pena que vai acabar né Agora Nós vamos torcer pro serviço Continuar pelo menos né Eu curto o games de Gold Fala pra encerrar Mas é isso aí galera Agradeço que você acompanha até aqui Se não for inscrito se inscreva aí Tamo junto galera Até o mês do YouTube É nóis Valeu Fui